Daí com um respirinho, não é verdade? É, muito bom, mas veja, tem uma questão aí que é uma questão talvez um pouco... Nem todo mundo está de acordo. O que eu queria saber é se nós conseguimos controlar alguma coisa da Covid com restrição alfandegária. A gente consegue controlar a febre amarela, mas eu acho que a Covid a gente viu que não conseguimos controlar nada com restrição alfandegária.